Como é que é velhotes? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos começar uma nova série, isto vai ser o início da série Weekly Vlog, eu falei nisso na programação do canal. Basicamente o que é que vai ser a série Weekly Vlog? Vai ser aquela série onde todos os domingos, se não estou em erro, que foi isso que eu pus lá na programação, e é domingos que é para compensar a cena do Outlast e do Elan Noir, eu me sento aqui em frente à câmara e falo com vocês. Pode ser o quê? Muitos ficaram reticentes quando eu falei em comentário de opinião, mas eu quero esclarecer antes de mais que a minha posição sobre comentário de opinião e sobre youtubers de opinião é um bocadinho diferente daquela de toda a malta. Eu acho que em Portugal não existe comentário de opinião, ou melhor, existe, mas é muito raro haver um comentário de opinião em condições. O único que eu ainda vou gostar de vender é o TGI, porque o que existe muito em Portugal é o dizer-me mal e tentar fundamentar o dizer-me mal. Basicamente as pessoas disfarçam, tentam disfarçar insultos por comentário de opinião. O que, pronto, eu percebo e cada um faz aquilo que quer, mas não é isso que eu me quero focar quando falei em comentários de opinião. O que eu quero falar quando me foquei em comentários de opinião? Imaginem, aconteceu agora o Brexit, ok? Eu podia falar sobre isso. Há uma cena qualquer no YouTube que eu não gosto é, pá, posso opinar sobre isso. Saiu uma notícia de um jogo qualquer relacionado que eu não achei bem, pá, eu falo sobre isso. Partiu-se a minha unha direita, meu, do pé esquerdo. Eu falo sobre isso. Estão a perceber? Tipo, é este tipo de merdas que eu falo, que digo em questão de opinião. Ou então também pode ser um desabafo. Estão a perceber? Tipo, não quer dizer que seja propriamente focado em opinião, não focado sobre outros tutores, porque eu detesto falar sobre outros tutores, sou-me muito sincero. Às vezes é preciso, mas detesto. Não quero fazer disso o canal, não quero que se foque nisso. Mas, estão a perceber? É um bocado isso. Por isso, hoje vamos começar com o primeiro weekly, mas antes de mais eu tenho que esclarecer essa situação. O primeiro weekly hoje, vou falar precisamente, é um desabafo, como vocês sabem. Porque não tem havido lives. Não houve live na sexta, não houve live ontem, não vai haver live hoje, porque está a sair este vídeo precisamente por causa disso. E eu vou explicar porquê. O local onde eu trabalho está a sofrer uma reestruturação e um rebranding, ok? A GT Competizione. De maneiras que, realmente, o trabalho tem apartado bastante, ok? E eu tenho estado focado, muito mais focado no trabalho, como é o que é a minha prioridade. E sexta e sábado foi praticamente impossível de fazer alguma coisa, porque eu sexta trabalhei até tarde. Ontem não foi propriamente trabalho, mas foi uma espécie de reunião que eu tive até tarde e não gravei nada. Não gravei nada nem ontem, não gravei nada na sexta. Não pude fazer live ontem, não pude fazer live na sexta. Então o que é que acontece? Se eu hoje, acordei já era tarde. Acordei era tipo uma da tarde. Porquê? Porque eu ando cansado. Então, tipo, deixei-me dormir até tarde. De maneiras que eu fazer uma live stream às 8h30 e às 20h acabar a live, porque quero ir ver o jogo de Portugal, porque eu vou ver o jogo de Portugal, não faz muito sentido na minha maneira de ver as coisas. Então eu prefiro não fazer a live hoje e esperar que vocês compreendam a situação. E não só aproveitar este tempo, mas até às 8h eu posso estar a gravar, eu posso estar a adentar serviço, porque eu preciso de adentar serviço. Porque senão depois durante a semana vou ter muita dificuldade em acompanhar o ritmo das coisas e vou ter muita dificuldade em, digamos, lançar os vídeos todos a tempo e eu não quero falhar mais nenhum vídeo, ok? Eu não quero falhar mais nenhum vídeo. Além disso, depois em Agosto eu vou de férias, não tenho nada preparado para Agosto ainda. Tenho que realmente começar a andar bastante adiantado para depois, quando estiver de férias, ter tudo já programado, editado, feito upload para o YouTube para vocês não falhar um vídeo convosco. Por isso é que não vai haver live hoje, velho. É por causa disso. Eu tenho trabalhado até tarde, não tenho gravado nada, vou aproveitar. São agora, eu até vos posso dizer, são neste momento 2h30 da tarde. Vocês podem ver aí, eu não sei se o que coisa vai ficar. Ficou? Estão a ver? São 2h30 da tarde. Eu estou a gravar este vlog, vou já editar o vlog para ver se isto sai às 6h30. Por isso, depois disso, de editar este vlog e isso, vou começar a gravar ao Clasta lá no ar e os outros vídeos para prefazer a programação que vem para a semana que é isso que se está aí a aproximar, não é? Que começa amanhã. Por isso, velhotos, eu espero que vocês compreendam muito honestamente porque realmente deste lado eu faço um esforço enorme para trazer conteúdo para vocês e os vídeos ultimamente também têm andado assim um bocadinho fracos. Eu não sei se é das férias, se é do euro, não faço puta ideia, mas têm andado as views um bocado baixas. O alto laço perdeu muito e eu gostava de perceber o porquê, até porque a malta, apesar de tudo, tem deixado feedback. Existiu aí uma situação que aconteceu de malta que, mais uma vez, não tem nada para fazer e então vêm meter nois aqui para o lado do zero. Mas isso é inveja a falar e eu, como sempre disse, eu não liguei isso, resolvi bem o problema apagando os comentários. Nem sequer vou falar sobre isso, porque o que essas pessoas querem é que eu lhes dê importância. De maneira que eu vou tentar programar tudo direitinho. Por exemplo, já devia ter gravado CS no outro dia. Não sei se vou conseguir gravar CS para amanhã. Vai ser complicado. Mas já devia ter gravado CS e o eixo com Portugal e tudo vai ser muito complicado. Qualquer das maneiras, eu vou adiantar já serviço, como eu disse. Não vai haver live. Espero que vocês entendam. Para a semana eu tento vos compensar com 3 lives épicas. Se calhar não sábado, mais uma vez, não sei se vou conseguir ou não. Porque agora até Agosto, Balhotes, até Agosto de Setembro, vai ser muito complicado coordenar as lives com o resto que eu tenho a nível profissional e também a nível pessoal, digamos assim. Todos os youtubers passam por isto. Chegou a minha vez de ter aqui algumas situações um bocado complicadas de conseguir coordenar. Mas vocês já sabem, eu adoro fazer live, é das coisas que mais adoro fazer no canal. Mal posso, volto a fazer aí uma live. Também a partir de segunda-feira, desta segunda deixo de ter a GTTV até Setembro, o que me permite gravar mais. Quinta-feira ainda tenho, depois tenho também na outra quinta-feira, mas também deixo. Mas depois, como eu disse, em Agosto vou de férias, duas semanas ao Porto e não sei como é que vou fazer. Mas pronto, Balhotes. Foi isto, foi o primeiro weekly vlog. Espero que gostem deste novo segmento. Espero que entendam o porquê de eu criar este novo segmento e qual é, digamos, qual é a minha ideia de vídeos para ele. Balhotes, não me ocupo mais tempo, até porque eu preciso mesmo de ir gravar. Espero que entendam. Muito obrigado a todos pelo feedback. E como sempre, vocês já sabem que estão a assistir a Zero Gaming. Eu sou o Zero e fui!